Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal por convidar o Cade para participar dessa audiência. O tema é importantíssimo e não é fácil, porque a gente está hoje lidando com discussão de tecnologia e fronteira da tecnologia. E relacionado a um insumo básico para a sociedade em geral, que são alimentos e agricultura. Então, é um tema que tem preocupado bastante o Cade nos últimos anos. E por isso é importante estar aqui hoje, uma vez que a discussão no Cade em geral se limita a questões técnicas. Se limita a questões mais técnicas, com a participação de advogados, de representantes das empresas que estão nos processos do Cade. E ouvir a sociedade para entender as preocupações é uma das coisas que tem motivado a discussão atualmente no Cade. Eu vou ser bastante breve. Realmente, minha função, meu objetivo hoje é mais ouvir e levar as preocupações para os conselheiros, para o tribunal e para a superintendência do que realmente passar uma opinião do Cade a respeito do tema. Até porque, como eu vou expor agora, a opinião do Cade está longe de estar sedimentada. Eu só vou fazer um apanhado da discussão, como ela se encontra hoje, com relação ao licenciamento de tecnologia na produção de sementes. Acho que é o processo em que isso mais tem aparecido no Cade ultimamente, principalmente no controle prévio da estrutura de mercado em atos de concentração. Essa discussão começou sob a égide da lei anterior, a Lei 8.884, e adquiriu agora um contorno mais premente na Lei 12.529, quando o Cade começou a fazer o controle prévio de atos de concentração. O que quer dizer que as empresas não podem realizar o negócio, concretizar o negócio, sem antes obter a aprovação do Cade. Então, com relação aos licenciamentos que têm sido submetidos ao Cade, eles têm se revestido de um caráter não exclusivo. Em razão desse caráter de licenciamento de sementes, o Cade não tem aprovado esses atos, por entender, baseado nas discussões que atualmente foram feitas no país e nas discussões feitas pelas autoridades europeias, americanas, enfim, por outras autoridades antrustes, que eles têm um caráter pró-competitivo, principalmente porque não há transferência de ativos ou controle do societário, e não há impedimento, pelo fato de não serem exclusivos, não há um impedimento para a participação, para que as empresas que recebem esse licenciamento adquiram tecnologia de outras fontes e também produzam as suas próprias tecnologias de forma independente. E, agora, o que tem preocupado, a discussão que está mais premente no Cade é se esses casos devem ou não serem apresentados ao Cade. E, a esse respeito, o que nós chamamos de conhecimento. Quer dizer, esses casos, eles são de apresentação obrigatória ao Cade ou não. Essa discussão, ela começou há alguns anos e tem tido posições divergentes dentro do Conselho. Tanto que, na sessão de ontem, o próprio Conselho se dividiu novamente se são operações que devem ser conhecidas ou não. Aqueles que defendem que elas não devem ser conhecidas argumentam que o licenciamento não exclusivo seria como a venda do produto ou serviço e, portanto, não deveria estar submetido à aprovação prévia. Isso porque, tendo em vista que as empresas só podem realizar, concretizar a operação após a aprovação do Cade, isso geraria uma demora sem ganhos substantivos para a sociedade na análise, no início da pesquisa pelas empresas que recebem o licenciamento. Por outro lado, esses atos têm sido objeto de avocação, desde o ano passado, pelo Tribunal Administrativo do Cade, em razão de preocupações bastante legítimas dos conselheiros quanto à necessidade do Cade conhecer esses atos e identificar se existem, se esses atos podem levar a condutas anticompetitivas. A situação que se coloca é que, tratando-se de produtos que estão na fronteira da tecnologia e havendo uma grande assimetria de informação, à medida que o Cade não conhece deles, ele deixa de acumular informação, conhecimento do mercado que ele poderia levar para julgar condutas anticompetivas ou para analisar, para impedir ou impor restrições, atos de concentração a esses licenciamentos, quando se entender que eles podem limitar o desenvolvimento tecnológico ou consolidar o poder de mercado das empresas já estabelecidas. Um aspecto bastante considerado a esse respeito é justamente o fato de que, como foi levantado aqui, são investimentos milionários, é uma área que é muito sensível e cuja mudança, as mudanças são muito rápidas e se o órgão deixar de analisar no momento em que elas estão acontecendo, pode ser que se efetive um dano que depois não será possível recuperar a sociedade com extração de renda para aquelas empresas que detêm o poder de mercado. Então, é um tema que está em discussão dentro do Cade hoje, não há uma solução definitiva. O que se entendeu e tem se entendido até o momento em prol da liberação dessas licenças não exclusivas é que eventuais condutas anticompetivas, como a transferência de poder de mercado em elos da cadeia ou a criação de dependência através desses licenciamentos não exclusivos entre a empresa licenciadora e as licenciadas, impedindo o desenvolvimento de tecnologias próprias ou criando formas de expandir o poder de mercado de um elo da cadeia para outro, pode ser examinado através de processos para apuração de condutas anticompetitivas e não se justificaria impedir o licenciamento na fase de aprovação de um ato de concentração. Uma vez que, pelas simples análises, as condutas quando elas se efetivam, pelas simples análises dos contratos que são apresentados aos atos de concentração, não seria possível perceber normalmente, não em todos os casos, e é justamente isso que os conselheiros que defendem o conhecimento sempre alegam, que é preciso conhecer caso a caso e não em geral, não se efetivam nos contratos, mas se efetivam na prática de mercado. E, para a prática de mercado, a análise posterior ao ato, ou seja, a análise via controle de conduta, seria mais adequada. Atualmente, o Cade recebe... Como eu disse, é um tema um tanto recente e que não é tão difundido, então, o Cade recebe algumas denúncias, não é um número significativo relativo a essas... A prática, por parte, relativa a esses contratos de licenciamentos ou a prática de venda de sementes pelas empresas que detêm essa tecnologia, mas, normalmente, são, em grande parte dos casos que o Cade recebe hoje, eles têm problemas mais contratuais do que, realmente, anticoncorrenciais. Então, eles têm sido mais resolvidos no âmbito privado do que como uma questão de política pública. Mas, atualmente, no Cade, até o momento, não teve um caso realmente robusto no qual se pudesse ser discutido em profundidade, o que nós esperamos que aconteça nos próximos anos. E, daí, a importância de acumular conhecimento e de discussões como essa que nós estamos tendo hoje aqui. Basicamente, era esse o apanhado que eu queria fazer hoje, como está a situação, a discussão hoje no Cade, sobre licenciamento não exclusivo de sementes. E eu fico à disposição. Obrigado.